Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Ana. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe ideias que você mesmo pode fazer para decorar sua casa. São ideias simples e o melhor gastando bem pouquinho. Você pode fazer e decorar tudo por aí ou também vender, presentear, porque são materiais de fácil acesso. De repente você pode até ter por aí na sua casa, né? E se inspirar no vídeo de hoje, fazer por aí também, né? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Gente, hoje eu tô aqui no meu cantinho de fazer os meus projetinhos de DIY e eu quero compartilhar com vocês duas decorações que eu vou fazer com a mesma finalidade, porém com acabamentos diferentes, onde você pode usar como inspiração e fazer para decorar sua casa aí também. Nessa ideia de hoje, gente, eu vou precisar aqui, ó, um suplá desses de fazer mesa posta, esse de MDF, mas você pode usar um papelão, tá? Eu vou usar porque eu tenho esse daqui, tá bem velhinho já, mas de repente se você não tiver o suplá de MDF, você pode usar o papelão sem problema nenhum. Vou usar um espelho, esse meu aqui tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Pode ser maior ou menor. E pra colar esse espelho aqui no MDF, gente, eu vou usar essa cola aqui. É uma fixa espelhos. O legal dessa cola, gente, que ela fixa até em concreto, metal, madeira, vidro. Então, é uma ótima opção de ver se você quer colocar um espelho na parede, né? E ela fixa super bem. Ela já é própria pra fixar espelhos, tá vendo? É dessa marca Unipega, que é parceira aqui do canal. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá, gente? Então, gente, eu centralizei aqui, ó, o máximo que eu pude aqui o meu espelho nessa chapa, né, de MDF. E agora, gente, eu vou usar cordão de algodão. Você pode usar também corda de sisal ou algum outro tipo de cordão, cordão São Francisco, o que ficar mais fácil pra você, tá? Essas aqui vocês vão encontrar em lojas que vendem artesanato, produtos pra artesanato, tá bom? Colei um papel aqui, só pra não ficar dando reflexo. E agora, gente, eu decidi usar essa cordinha aqui, que ela é trançada, pra colar aqui em volta primeiro de tudo. Depois, eu uso o cordão de algodão. Pra dar um charme a mais, né, pra ficar diferente. Mas você, por aí, pode se inspirar e usar também, como eu falei, outros tipos de corda. Isso aqui é só pra vocês tirarem e descem. Vou usar cola instantânea, mas aí você pode usar também cola quente, cola de silicone, cola branca, fica da sua preferência. Eu gosto de usar essa aqui da marca Unipega. E aí 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 Finalizei aqui, gente, com aquela corda mais grossa que eu coloquei aqui no início, né? Pra ficar bem bonitinho, e aí você pode finalizar com o próprio cordão mesmo, fica da sua preferência. E agora aqui, gente, pra dar acabamento nessas emendas, eu vou colar essas tiras de couro sintético. Você pode fazer um outro acabamento com a própria, uma cordinha também, se você preferir, um pedaço de tecido. É que esse daqui vai ficar bem legal, né? Se você não tiver, você pode até usar um cinto velho, alça de bolsa, dá super certo. Se você não tiver, você pode até usar um cinto velho. Ficou assim, gente. Aí, pra você colocar na parede, você pode colocar um ganchinho daqueles de pendura quadro, ou fixar com fita dupla face extra forte, ou você pode também usar esses ganchinhos que eu uso por aqui, né? Que é lacre de latinha. E aí você fixa aqui, pode ser com cola quente mesmo, coloca bastante cola quente, e aí depois é só pendurar na parede. Para o segundo projeto, gente, eu vou usar um pedaço de papelão, que é um pouquinho mais firme, ó. E vou usar um prato como referência pra fazer a circunferência. E aí eu vou usar o próprio espelho, tem outro espelho por aqui, pra fazer a circunferência do meio. Tem que ser um pouco menor do que a parte de fora. Agora, gente, eu vou usar o mesmo cordão de algodão, vou cortar várias tirinhas do mesmo tamanho. Eu tô cortando com 28 centímetros, tá? Pode ser um pouquinho maior ou menor, vai depender de como você vai querer o acabamento em volta, já vocês vão entender. Então, eu vou cortar várias tirinhas desse tamanho. Tchau, tchau. 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 Olha, gente, acho que deu pra vocês pegarem bem, né? Como que é o laço aqui pra fazer esse acabamento ficar com esse nozinho. O segredo é apertar bem e ir juntando bem os gominhos pra ficar bem fechadinho, tá vendo? Vai ficar com esse acabamento. Então, você dobra, é, corta, né, no tamanho que eu falei pra vocês, ou maior também, não tem problema. Depois, vocês podem vir com a tesoura e ir aparando, acertando, tá? Pra ficar tudo um tamanho só. Então, você dobra no meio, coloca aqui por dentro, e aí, você vai fazer o nozinho, ó. Passa aqui por dentro e puxa. Aí, você tem que puxar bem, pra ficar bem apertadinho e empurrar pra ficar bem encostadinho um no outro, tá vendo? Tá vendo como ficou maior? Depois, eu só vim com a tesoura aqui e cortar, pra ficar do mesmo tamanho. Depois, dá pra fazer também, dar uma desfiadinha, ó. Esse cordão de algodão, é, depois que você corta, ó, você consegue desfiar as pontinhas. Fica bem bonito o acabamento. Fica bem bonito o acabamento. Olha, gente, eu colei, então, o espelho aqui, com essa cola que eu mostrei pra vocês, né, que é a fixa espelho. Só que tem que esperar secar bem, tá, gente? Antes de colocar na parede, espera secar aí algumas horas, tá? Pra que esteja bem firme, bem sequinho, pra depois não ter perigo de soltar, né? Então, agora, é só aguardar. Pra esse projeto, eu vou usar aqui, gente, um pedaço de porta de guarda-roupa, tá vendo? É um MDF. Tem encostadinho aqui. E eu resolvi fazer um quadro pra colocar lá na minha escada, acho que vai ficar bonito, né? E vou compartilhar com vocês como eu vou customizar esse pedaço de porta velha de guarda-roupa aqui, e transformar num quadro bem moderninho, com carinha de loja. Eu poderia pintar, gente, essa chapa aqui de MDF, com tinta PVA, tinta acrílica, mas como eu tenho um pedaço aqui de papel adesivo, tá bem velhinho, vou ver se vai ficar bom, vou tentar colocar ele. Se por acaso não ficar bom, aí eu pinto, mas o papel adesivo é mais prático, né? A tinta eu ia ter que esperar secar, mas só que ele tá bem feio, ó, bem amassado, era um pedaço que eu tinha aqui. Então, vou tentar utilizar ele. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta cortar os filetes para fazer o acabamento em volta, como se fosse uma moldura. Eu cortei uma tira um pouco mais larga, gente, porque aí eu já faço o acabamento aqui, ó, nessa borda, tá vendo? Como ficou bem certinho aqui, ó, e aí eu finalizei aqui por trás, ó. Quase não dá pra ver, que é quase da mesma cor, né, desse pedaço de MDF. Então, agora eu vou fazer do outro lado e também aqui, ó, na parte de baixo e na parte de cima. E aí 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 Olha, gente, tá pronta o meu quadro com moldura. Olha que legal que ficou Parece um quadro de verdade, né, só que não. Agora, gente, eu vou usar estêncil, tá, pra fazer a arte aqui. Você pode imprimir na internet, você pode fazer à mão ou utilizar o estêncil. Esses vocês encontram em lojas que vendem produtos para artesanato, tá, gente? Tem vários modelos diferentes. Eu vou usar esse, é, escrito gratidão. E eu quero fazer, é, a arte desse quadro bem assim, minimalista, é, com pouca informação, pra que fique bem leve lá na parede onde eu vou colocar. Vou usar tinta acrílica preta, tá, gente? Você pode usar a cor da sua preferência. Tinta acrílica preta, tá, gente? Tinta acrílica preta, tá, gente? Ficou assim, então, gente, meu quadro minimalista. Lembrando que isso aqui é só uma ideia, tá? Vocês podem fazer a arte aí, da preferência de vocês. Como vocês acharem que vai combinar mais aí com a decoração. Então, o meu ficou assim. E agora, pra colocar na parede, eu vou fixar aqui no lado de trás, esses lacres de latinha, que eu sempre utilizo por aqui. ou você pode usar aqueles ganchinhos mesmo, de colocar quadro na parede. Tinta acrílica preta, tá, gente? 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 Tinta acrílica preta, 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 tinta acrílica preta. I'll flip the bird at the gas I don't need nobody This is my pity party I'll do just what I want, yeah I'll dance on top of the bar I won't come down on it Yeah, I'll just do what I want This is my pity party, pity party I wanna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down I'm gonna dance all night and yeah I'm gonna let it all out I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down I'm gonna let it all out This is my pity party I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the gas I don't need nobody This is my pity party I'll do just what I want, yeah I'll dance on top of the bar I won't come down on it Yeah, I'll just do what I want This is my pity party, pity party Gente, eu coloquei aqui por enquanto, mas lembrando que pode colocar na parede, tá? Só colocar o ganchinho aqui atrás, como eu coloquei, né? E aí você pode pinturar na parede, colocar em algum cantinho da sua casa que você acha que vai combinar Super fácil de fazer, fica no estilo borro, moderninho, muito bonitinho Eu coloquei ele aqui no painel E aí o outro eu coloquei aqui na escada, gente Deixa eu mostrar pra vocês Coloquei bem aqui nesse murinho que eu tenho na escada Esse daqui já veio com a fita dupla face, então eu só grudei ele aqui na parede Pra não tirar o efeito bonitinho das franjinhas, né? Olha como que ficou lindo esse, gente Esse aqui tá bem no estilo borro mesmo É uma decoração moderna e combina com vários estilos Assim, na decoração espelho super combina, né? Fica muito lindo Achei uma gracinha, gente, esse modelo E aí coloquei umas decoraçõezinhas aqui E aqui embaixo ficou o quadro Uma outra ideia super fácil e barato pra você fazer também Você pode aproveitar sobras de madeira Fazer a moldura Ficou parecendo como se fosse uma moldura mesmo, né? Esse vinil que eu coloquei aqui imitando madeira Fiz essa arte bem minimalista, como eu falei pra vocês Mas pode fazer também outros modelos E aqui eu envelopei com aquele vinil branco Mas eu poderia pintar também E aí fica, gente, um quadro super chique Com cara de loja Bem baratinho pra fazer em casa, né? E coloquei ele aqui na... Bem no início da escada Quando eu fiz a reforma, que é a transformação desse hall da escada Eu deixei a parede sem nada E aí eu senti a necessidade de colocar alguma coisa Que eu ia colocar os espelhos Mas aí eu decidi colocar um quadro só Que fica bonito, né? Fica bem clean E já dá um charme na parede E aí você olhando daqui, você vê o espelhinho lá Ai, gente, eu amei Eu espero muito que vocês tenham gostado também Que tenha se inspirado por aí em alguma das ideias de hoje Seja no espelhinho ou nesse quadro Você pode fazer vários, você pode colocar na sala Ou colocar no quarto Simples de fazer E eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram, gente, não esquece de curtir, tá? Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Que toda semana eu trago novidade por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!